Dessa vez o barraco foi no quarto de motel Um homem flagrou sua esposa lhe traindo no quarto de motel A mulher se defendia de todas as formas alegando estar separada e livre para se relacionar com quem ela quisesse O homem dizia o contrário Para ele o casamento ainda existia e ela estava ali Traindo O resultado não podia ser diferente Tanto o marido quanto o amante abandonaram a mulher e sobrou só um barraco Deixe seu, clique no vídeo e se inscreva no canal Ela ontem estava na casa da maternidade comigo Foi, foi Aquele vídeo parou Para ela Eu escutei agora de manhã Ela veio quase 5 para a mãe do meu lado Porra, você quer ver esses caras aqui? Olha aí Cida, tu vai perguntar pra você Olha aí, olha aí Porra, Cida Cida, Maria Aparecida Taga as minhas coisas, não quer dar, botando e bateu no maior mundo Vai, vai, vai Eita porra Rapaz, é a crente, é a crente É amanhã uma foto da crente e não fez A crente está em greve Porra, você não disse Cida Vai aí Eu não quero ter um Cida Como é que ele sabe o que ele vai Foi para a fome, passou a estrada nova e eu só de boinha, só vendo Para a fome comer, eu vendo comendo lá Saiu, entrou no carrinho Veio até a fechada no pau do caralho O que foi, foi? Eu vendo tudinho, meu amor Ei, eu estou de boca aberta agora, fiquei de boca aberta Mas eu estou com ele, meu filho, faz muito tempo E é, pois faz tempo que eu levo o galho Faz tempo que eu levo o galho, não fazia ansiedade Tu ficasse com ela quando? Um dia, ficasse com ela E a semana passou A semana passou Ela foi para a praia com minha mãe e tudo Ah, isso para a praia ele sabe? Fiz para a praia ele sabe Fiz para a praia ele sabe E que tu dormisse lá E que tu dormisse lá O caneca arrombadinho também tem o caneca arrombado Mas eu pego em cima do meu colchão Foi não, boi Eu estou de prova Eu tenho, eu tenho Tu quer tomar a minha vida, meu filho Danazar, agora Agora tu Tu que está ruim aí Tu agora É uma humilhação Tu que está ruim aí Tu é da igreja, assim Eu queria comer até o pastor Eu queria comer até o pastor Eu queria comer até o pastor Eu não quero amanhã Amanhã tu vai ver o que é Tu me deixa em paz amanhã É só casada com tudo É casada É, é, é Você convive comigo É, é Você convive comigo Eu estou no ponta Eu moro em Luz Gonzaga, rapaz Tu vai lá Que pergunta a minha filha e a mãe Se ela não passou na cabanha-mota Quer ver a foto, quer ver a foto